E aí a vida inteira pra ser campeão A caça de mentadores, obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou bombeira, tá até morrer Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou bombeira, tá até morrer Alegria, dá alegria, alegria no coração E aí a vida inteira pra ser campeão A caça de mentadores, obsessão Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou bombeira, tá até morrer Olê, 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 olê